Música Não deixa ele entrar não Não deixa ele entrar não Concentra, concentra, cara Não deixa ele entrar não Concentra, cara Concentra, não deixa ele virar não Mantenha isso aí Concentração Isso aí Esprol, esprol, faz esprol Faz esprol, faz esprol, faz esprol, cara Faz esprol Faz esprol, pô caralho Faz em cima, esprol Vai Dá ela, Sara Segura ela, segura ela Basta, basta, Sara Basta, 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 basta Basta, 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 basta Basta, basta, basta Levanta, sara Levanta a guarda, sara Levanta a guarda Levanta à guarda Espelhada, isso aí É isso aí Sara, isso aí Sara, passa a mão por cima no pescoço dela, aperta Sara, aperta, aperta Sara, aperta Isso aí, concentra hein, concentra nela, olha pra ela, isso, isso, isso Passa a perna atrás dela Sara, a perna atrás dela Passa a perna atrás dela Sara, concentra Vai, perta atenção, perta atenção Sara, concentra só na luta Pega ela, pega ela, pega ela, pega ela, pega ela, pega ela, pega ela Sara Passa, 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 isso aí Monta nela Sara, vai tirar o joelho, vai tirando Pega ela, passa, passa isso aí Pega ela no chão, pega ela no chão Sara Segura ela agora Sara, segura lá Segura, segura a perna dela, vira a guarda, vira a guarda Sara, é isso Sara Pega ela, pensea, dele, pega ela, ia cursar dela, pensa Não. Erra quem está to Vira ela, vira ela, se for de aguarde, vira ela de novo Isso Vira ela de novo Vira, vira Não vira a c những TIME Não dá pra lá, tá pro outro Sara, concentração É a alto Ilmарищ Agu Márra, frapa Vira, sem muita chance eter Murilo Vira ela, vira ela Vira, 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 vai que você vai virar Joga pra lá, joga pra lá Joga pra lá, joga pra lá Joga pra lá, joga pra lá Joga pra cima dela Joga aí em cima dela aí Segura aí, saco Olha o forno aqui, olha Corne lá, corre lá Cada um no seu corpo Canta Cada um no seu corpo Joga aí Canta Joga aí Joga aí Joga aí Joga aí Dá um pa, dá um pa, dá um pa, sai daí, dá de 100 quilos, segura, segura, segura. Dá um pa pra trás, dá um pa pra trás. Vira, vira pra cima dela, vai virando, vai virando. Acabou! Colça! Colça ela da terra! Isso! Isso! Fala! 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 Fala!